Para querer me vincular A morte da Mariela Seus patifes da TV Globo Seus patifes, canalhas Não vai colar Não devo nada a ninguém Bom dia, boa noite Não sei, me desculpem Estou na Arábia Saudita Hoje são 30 de outubro Aproximadamente 3 horas e 50 da manhã Fui surpreendido Agora há pouco De uma matéria do Jornal Nacional Sobre o depoimento De um porteiro De que no dia 14 de março Do ano passado A 17 horas e 10 minutos Um dos suspeitos de ter executado a Mariela Teria se apresentado na portaria Ligado para minha casa No caso o porteiro ter ligado para minha casa E o porteiro reconheceu como sendo a voz minha Nessa quarta-feira, 18 de outubro, 17h10 E autorizou então a entrada do mesmo no condomínio Por que TV Globo? Por que a Revista Épica? Essa patifaria por parte de vocês Essa coisa que não dá para definir Deixe eu governar o Brasil Vocês perderam Vocês vão renovar a concessão em 2022 Não vou persegui-los Mas o processo vai estar limpo Se não estiver limpo, legal Não tem renovação na concessão de vocês E de TV nenhuma Vocês apostaram em me derrubar no primeiro ano Não conseguiram Estão fazendo uma viagem Sacrifício Dez dias longe da família Ralando o dia todo Estamos recuperando a confiança no mundo E vocês TV Globo O tempo todo infernizam a minha vida Porra Onde vocês querem chegar eu sei Vocês não tem vergonha na cara Essa patifaria 24 horas por dia contra a minha pessoa Agora a Marielle Franco Querem empurrar para cima de mim Nem ela Se vocês tivessem o mínimo de decência Por saber que o processo corre em segredo de justiça Não Agora querer Me vincular A morte da Marielle Seus patifes da TV Globo Seus patifes Canalhas Não vai colar Não devo nada a ninguém Não tinha motivo nenhum para matar Quem quer que seja no Rio de Janeiro Conheci essa vereadora Fiquei sabendo que ela existia No dia que ela foi executada Que por coincidência Foi no próprio 14 de março No próprio 14 de março Que agora pega um porteiro Coitado Eu quero até isentar o porteiro Eu tenho certeza que o porteiro Não sabe o que assinou Mas está lá Segundo o porteiro 1710 Está nos documentos da Câmara dos Deputados Incertidões 1710 1741 Eu marquei presença Eu não posso em 31 minutos Ouvir alguém no Rio de Janeiro Pegar um avião E pousar em Brasília De marcar presença no plenário Nem posso fazer com que alguém Regisse a minha presença Se eu estou em Brasília Pelo amor de Deus Vocês estão com a cabeça Vocês não tem juízo TV Globo Vocês não tem juízo Parem de trair o Brasil Vocês não estão traindo a mim não Estão traindo o Brasil Vocês querem arrebentar com o Brasil Estava muito bom Com governos anteriores Mamavam bilhões De estatais Bilhões mamavam de estatais Publicando balanceio de estatais De bancos oficiais Anunciando o Léo do Nobre em vocês Os Correios anunciando que entregava a caixa Precisa o Correio anunciar que entregava a caixa Só o Correio entregar a caixa no Brasil Acabou essa mamata Não tem dinheiro público para vocês Acabou a teta Vão ficar me infernizando até quando? Eu aguento a porrada Mas fico revoltado Com pega filhos meus Parentes meus do Vado Ribeira Quem está do meu lado Com tentar incriminar o Elen Negão há pouco No episódio do Rio de Janeiro Com o Joel do Negão outro amor Já morreu inclusive Isso é uma patifaria TV Globo TV Globo Isso é uma patifaria Eu não deveria perder a linha Eu sou presidente da república Mas confesso Que estou no meu limite com vocês Trabalho para o Brasil Se o Brasil der errado Todo mundo vai para o espaço Num dia de glória para nós Amanhã eu tenho Encontro com uns 300 empresários Aqui Na Arábia Saudita O que vocês querem com isso? Desvaziar a minha reunião? Dar uma manchete que eu fui ignorado? Que covardia é essa? O que vocês querem em TV Globo? Vocês foram desmascarados por mim No ano passado sobre o regime militar A minha Leitão Recebeu aí a voz do além Para psicografar ali O senhor Roberto Marinho O que vocês querem? Destruir o Brasil? Nós vamos resistir A verdade está do meu A verdade está do meu lado Eu quero servir a minha pátria Como presidente da república Ainda bota uma dúvida O porteiro ligou Para a minha casa Na quarta-feira Ou teria ligado 1710 Falou com um homem Com voz parecida com a minha Raramente a minha esposa Recebe parente Um amigo Na nossa casa Quando estou fora de Brasília Querem botar uma dúvida Ainda no tocante a isso Poder ter algum problema Com a minha esposa Pelo amor de Deus Quem vocês pensam que são? Eu sei quem vocês são Vocês são canalhas Patifes Não são patriotas Não pensam no Brasil Aceito críticas E erro Aceito críticas E erro Peço desculpas Corrigem Siga em frente Sou humano São quatro da manhã aqui Vou me preparar Porque vou ter que tentar dormir Vai ser difícil Para enfrentar 300 empresários Que querem investir no Brasil Não passaram a investir E o TV Globo Porque vocês apoiavam Vocês apoiavam o governo de plantão Em especial do PT Porque anunciava Poupou bilhões de reais Num sistema Globo De televisão Até Dinheiro do Senac Foi para pagar palestra De gente como Merval Pereira Da TV Globo E daí o que ele faz? Recebe lá 300, 400 mil Num ano Dando algumas palestras Faz o que? Defendem O PT Ou aliviam as críticas Esse jornalismo que vocês fazem Jornalismo podre Um jornalismo podre da TV Globo Podre Canalha Sem escrúpulo Vocês não prestam TV Globo Vocês não prestam Vocês escolhem uma família 24 horas por dia Só promovem o que está dando errado Não tem respeito com ninguém Defende bandidos E criticam policiais É uma canalice Que vocês fazem Uma canalice TV Globo Uma canalice Faz uma matéria dessa No horário nobre Colocando sob suspensão Que eu poderia ter participado Da execução da Continuem Fazendo essa patifaria Contra o presidente Jair Bolsonaro E sua família Continua TV Globo Ou seja Perderam a credibilidade No Brasil Não se cansam De passar Vergonha Mais ainda A Délio Sortis Está aqui Na Arábia Saudita Por que não abriram Um link ao vivo E convidar Olha Vai ter uma reportagem Agora sobre Mário Franco Seu presidente E o senhor Vai ser Falar do teu nome Como Um dos Possíveis executores Diz que foi Na tua casa O porteiro Falou com uma voz Que seria a tua Por isso a tua visão Entrada Quem não falou comigo? Me desculpe aí A maneira como Exaltado Porque chega O limite Eu sou ser humano Filhos Filhos meus sofrendo Por causa da TV Globo Por causa da forma Como são conduzidos Inqueros Se pega uma notícia Roda a pedra E jornal De repente Investiga A vida Todo mundo Que está ao teu lado Familiares Empregados Todo mundo E começa a criar Narrativa em cima Diz aí Qual a intenção De desgastar O governo federal O que vocês ganham Sendo um governo fraco Não é que vocês Não vão me pegar Vocês não tem No que me pegar Aí fica inventando Essas patifarias Como inventar aqui Essa questão TV Globo Vocês tiveram acesso A um processo Que segue em segredo de justiça Vocês tem que Ser investigado Tocante É isso Assim como do Flávio Segredo de justiça também O meu caso também Outros filhos meus Estão sendo investigados Parentes meus Pobres do Vado Ribeira Estão sendo investigados também Quem está do meu lado Também sendo investigado Qual a intenção de vocês É Conseguir Através De faças Uma possível condenação De um filho meu Esse é o É o orgasmo da TV Globo Ver um filho meu preso Ver um irmão meu preso Ver um amigo meu chegado preso Esse é o orgasmo de vocês TV Globo Eu seguro A onda Eu tenho uma tremenda responsabilidade Agradeço a Deus Pela minha vida Grande parte da população Por ter acreditado em mim E eu tenho um compromisso Tirar o Brasil Do buraco Apesar Da imprensa Porca Nojenta Canalha Imoral Como é Sistema Globo De rádio e televisão Boa noite a todos Desculpem A forma como me dirigir aqui Estou Confesso Bastante exaltado Nuhe V các Veio Beco Deix converso Tati Desculpa